Se liga nessa par tática militar indestrutível que tá viralizando na internet, essa daqui sim promete resistir a qualquer coisa. Tá aqui ó, bora testar. A gente tem aqui uma par da linha Pantanal e ela promete ter uma par, um facão, um serrote e uma machadinha, tudo em uma só e ainda assim ser indestrutível. Cara, se isso aqui funcionar mesmo do jeito que tá falando aqui, vai ser a melhor de todas as parças que eu já vi. Vamos abrir aqui então pra ver como é que tá aqui dentro. Ela vem, olha, já nessa bainha, bonitona, e ela não dobra ó, vocês já estão vendo que ela já tá comprida, bem longa. Já é um ponto negativo né, ela não dobra, porém, por ela ser interiça, provavelmente é mais resistente. A gente vai testar. Abrindo aqui ó, primeira coisa que a gente vê é a machadinha, olha que bonita, é uma machadinha bem pesada. Deixa eu ver, a afiação não temos aqui, não tá afirrado não isso aqui. Tirando ela aqui da bainha, a pá é essa daqui ó, ela já é bem robusta, não é aquele negócio frouxo que a gente viu naquela outra que a gente testou. Aqui o material também é mais resistente, o sistema dela é todo em volta desse botãozinho. A gente aperta aqui ó, e aí consegue remover a pá, olha que legal. E aí você tira o cabo pra utilizar com as outras peças. Eu vou tirar aqui a primeira peça, que é essa do lado de cá ó, mesmo esquema. Aqui a gente tem a faca e a serra. A primeira delas a serra, e ela parece que tá bem afiada. Porém, a forma como ela foi feita, não me parece ser muito eficiente não hein. Geralmente a gente faz uma serra, a gente chama de dente de tubarão. Porque ela tem um dente pra um lado e outro dente pro outro. Essa daqui tá tudo alinhada, mas tá afiada, a gente vai testar ver se esse negócio corta. Deixa eu tirar aqui então a serra, e aqui tá a faca, a gente encaixa aqui também ó. E aí tem quase uma lança né, o tamanho disso, a faca é bem grande. Essa daqui sim tá bem afiada. Eu vou tentar tirar esses brotos aqui desse pé de laranja. Ela fica muito frouxa aqui. Eu acho que é mais seguro a gente usar a faca do jeito que tá aqui ó. Colocar ela na mão e trabalhar com ela sim. Mas ela corta muito bem, é uma faca boa. Eu acho que se levar junto um pedacinho de borracha de câmera de ar, a gente enrola aqui no cabo e deixa um cabo bem confortável, bom pra trabalhar. Agora com a serrinha a gente vai tentar cortar esses dois tronquinhos aqui. Vamos utilizar primeiro com o cabo, depois a gente tira ele. Oh oh! Caraca, ela corta bem. Sem o cabo agora. Essa daqui já com o cabo fica melhor. Eu vou dar uma afiadinha de leve no machado, já que ele veio sem afiação. Machado afiado, agora a gente vai testar as duas coisas. Martelo e o tirador de prego. Eu tô com o prego aqui ó. Ele deu uma amassadinha, mas foi. Deu pra bater o prego de volta. Vamos ver se isso aqui serve pra tirar prego mesmo. Hum! Esses pregos muito grandes acho que não dá não hein. A posição aqui é meio ruim e se eu fizer muita força ele vai acabar envergando. Pra tirar prego só se for muito pequenininho. Mas vamos tentar usar o machado. Oh oh oh! Temos um problema aqui hein. Eu acho que isso não tá tão seguro assim. Ah, olha como é que ele já amassou aqui ó. Esse cabo aqui ele é muito fino, começa a amassar. Ele não aguenta pancada mesmo com o machado real. Mas vamos testar a funcionalidade da pá. Afinal isso aqui é uma pá né. Ele deu uma amassada aí e aí não quer entrar mais dentro da pá. De volta a valeta do outro vídeo nós vamos tentar dar uma reabrida nela. Caraca o negócio é bruto hein. Olha isso. Olha a pá é excelente. Funciona muito bem como faca e serra também. Só o machado que não tá lá grandes coisas. Mas produto testado e aprovado. Olha a pá é excelente. Olha a pá é excelente. Olha a pá é excelente. Olha a pá é excelente.